Oi pessoal, hoje a gente tá aqui pra ensinar uma receita super legal, é pra quem gosta de carne, viu? É o tornedor campestre. E quem vai ensinar pra gente é o chefe Ângelo de Franco, que tá trazendo essa receita super especial, né Ângelo? É uma receita boa pra quê, por exemplo? Um prato bem mais fácil, mais tradicional, que é nada mais que uma massa e uma proteína, mas com técnicas, com algumas dicas que a gente vai passar, que pode ser muito bem feito na sua própria casa, com os seus familiares, seus amigos e por aí vai. Agora esse nome tão bonito assim, tornedor campestre, que parte é essa da carne? O tornedor sai de uma peça de filé mignon, que fica no lombo do bovino, tirado o centro da peça, que é a parte mais suculenta, tirando a cabeça e a ponta, ele fica centralizado na peça do filé mignon. Para esta receita você vai precisar de 220 gramas de filé mignon, 130 gramas de massa fresca, como o fetutine, por exemplo, 50 gramas de queijo granapadano, 50 gramas de cogumelo shiitake, 50 gramas de tomate cereja, 40 gramas de manteiga, 3 a 4 folhas de louro, 4 dentes de alho, sal, sal grosso e pimenta do reino a gosto, 50 ml de azeite extra virgem, 40 ml de conhaque e 30 ml de azeite trufado. Para decorar, o Ângelo usa broto de salsa e o tuíli, que nada mais é do que o queijo parmesão derretido com chips de amêndoas. Ingredientes anotados, vamos começar então, Ângelo. Você começa temperando a carne, né? Começamos temperando a carne. Uma dica já legal, já de começo, é trabalhar com a proteína mais seca possível. Você enxuga a carne, então? Vamos tirar um pouco de líquido dela e trabalhar com a proteína quando são cortes altos, deixar ela fora da refrigeração de 10 a 15 minutos, para ela pegar um pouco dessa temperatura ambiente para o núcleo da carne também estar na temperatura ambiente, não só a parte externa. Vamos temperar ela com sal fino. É um corte alto, é um corte pesado. Não precisa exagerar no sal, mas também não pode ser pouco. Certo? Um pouco de comida do reino. Pegou o azeite extra virgem, é isso? Azeite extra virgem de oliva. Uma temperatura alta, que agora a gente vai selar o filé. Trabalhar com as partes todas externas seladas. Vai fazer uma caramelização e atingir uma coloração interna e uma subulência maior. Depois de selada, o Ângelo acrescenta manteiga, dois dentes de alho e uma folha de louro. Deixa caramelizar um pouquinho e depois leva ao forno, por 4 ou 5 minutos, numa temperatura de 215 graus. É para a carne ficar ao ponto. Enquanto a carne está no forno, chegando ao ponto, vamos fazer a base do macarrão. Que é shiitake, tomate cereja, alho e louro. Em seguida, colocamos a massa para cozinhar. Agora me fala uma coisa, Ângelo. O shiitake, por exemplo, é um cogumelo diferente, é um pouco mais caro. Se eu não estiver em casa ou se eu não tiver que comprar um cogumelo desse tipo, o que é que eu faço? No lugar de shiitake, a gente pode colocar chimé, parim, champignon. O ideal seria um cogumelo fresco, não um latado, muito vinagre ou salgado. Faz a diferença. Faz a diferença, com certeza. Tomate cereja é muito simples, muito fácil de achar. Mas pode usar o tomate normal, cortado pequeno. O grana padano pode ser facilmente trocado por um parmesão, por um queijo cremoso, um brilho. Ou até mesmo um blue cheese, que seria um roncó ou um gorgonzá. Coloque mais um pouco de azeite extra virgem na frigideira. Quando estiver bem quente, acrescente o tomate cereja, o cogumelo e dois dentes de alho. Depois, acrescente o conhaque para flambar. Cuidado com fogo. Depois, acrescente mais duas folhas de louro e um pouquinho de água. Enquanto a base da massa apura, vamos ao cozimento da massa. Antes de você colocar o sal grosso aí, para fazer o macarrão e não na carne, né? Você falou que o sabor fica melhor? Aqui, o sal grosso tem a finalidade de a gente absorver menos produtos químicos, como sódio, como cloreto e por aí vai. Essa dica vale para qualquer macarrão que eu fizer em casa? Qualquer macarrão. Mas uma dica interessante é não deixar a massa cozinhar por inteiro na água e deixar ela finalizar o cozimento na panela do molho. Para que ela libere mais amido no molho e o creme fica bem mais concentrado. Enquanto a massa cozinha, vamos checar a carne no forno. Outro passo importante antes de servirmos o prato, como é uma proteína alta, é deixar a proteína descansar por alguns minutos. Dois, três minutos para a restribuição dos líquidos internos. Massa pronta, hora de finalizar o prato. Vamos. Vou acrescentar mais um pouco desse azeite trufado sobre o filé. Dá brilho, dá um sabor diferente. Vou acrescentar agora uma tuíde de parmesão, nada mais é que um parmesão derretido com lâminas de amêndoas. E alguns brotos de salsa para dar um contraste visual. Eu tinha falado para o Ângelo que na minha situação eu estou grávida, então o ideal é que a carne esteja passada, bem passada ou ao ponto e não mal passada. Então foi isso que a gente, é o que a gente vai ver aqui agora. Eu vou experimentar, que eu estou aqui já com água na boca. E vamos lá. Uma delícia. Agora eu vou ficando por aqui que eu vou comer também a massa, porque esse prato está uma delícia. Aproveita para fazer nesse final de semana. Ângelo, muito obrigada pela sua participação. Pelas dicas geniais aí que você deu para a gente, viu? Eu agradeço. Tchau, tchau, gente. Vamos ficar aqui comendo. E aí E aí E aí E aí E aí